Esse vídeo é um vídeo bem diferente de todos os outros que eu já fiz. Na realidade, para você entender, não é algo palpável, mas é algo poderoso e real. Para que serve a autoridade? Para que serve a autoridade? Que assunto é esse? Para que isso tem importância? Ei, escuta uma coisa já de início. O que eu vou falar hoje muda muita coisa. Eu vou só contar uma história minha, por exemplo. Anos atrás, eu tinha a autoridade sobre uma empresa que era minha. E aí, um grupo de estrangeiros, muita gente sabe essa história já, me deram uma rasteira, me deram um golpe e tomaram a empresa de mim. Eu perdi tudo de uma hora para a outra. Presta atenção. Mas a autoridade, presta atenção nisso, porque eu vou chegar em outro assunto. A autoridade estava sobre mim. E eu falei para eles que se eles tocassem na visão que Deus tinha me dado, que eles poderiam colocar 150 estrangeiros, as pessoas mais inteligentes, as pessoas interligadas às grandes empresas americanas, que não iria dar certo. E eles zombaram. E eles não têm milhões. Eles tinham bilhões e bilhões. E sabe o que aconteceu? Não funcionou. Havia uma autoridade sobre mim e aquilo foi quebrado. Leandro, o que isso tem a ver? Recentemente, também, em uma dinâmica do nosso treinamento do Legacy, nós fomos para um centro de treinamento de bombeiros. E lá no treinamento dos bombeiros, a pessoa que estava à frente, ela era autoridade. E ela estava passando lá as regras, o que tinha que ser feito. Vamos, vamos, estava todo mundo junto. E alguns descumpriam algumas regras. Aquelas pessoas que descumpriam recebiam a correção e, por causa do descumprimento delas, outras pessoas passavam e pagavam pelo dano do descumprimento. Por quê? Porque não respeitou a autoridade. Quando você fala sobre autoridade de polícia, autoridade e tal, existe uma autoridade. Isso é algo muito sério. Se eu for trazer para a área familiar, você tem o pai e a mãe que são autoridades, né? Até os 18 anos é autoridade. Depois a pessoa se torna independente, mas tem que continuar honrando pai e mãe. Tem toda essa questão. Mas, Leandro, por que você está falando isso? Eu sei. Essa geração atual não quer saber sobre isso. Eu sei. Essa geração atual, eu faço o que eu quiser na minha vida e se eu estiver feliz, está tudo certo. Eu sei. Eu sei. Essa geração atual não tem raiz. Mas eu também sei que nunca houve na história uma geração com tanta depressão. Nunca houve na história uma geração com tanta crise de ansiedade. Nunca houve na história uma geração com tanto problema emocional. Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que por desrespeitar a autoridade, por quebrar alguns princípios, por quebrar determinadas coisas, as pessoas vão ficando sequeladas por dentro e depois não conseguem arrumar a casa? Autoridade é algo muito poderoso. Isso serve também para o seu líder. Quando você quebra a autoridade de um líder, de um dono da empresa e tal, quando você fofoca sobre algo, quando você quebra algo, você está quebrando a autoridade. Sobre um pastor, sobre um padre, sobre uma autoridade religiosa. Inclusive, quando você vê uma religião hoje que mais cresce no mundo que é o islamismo, você não vê ninguém quebrando lá a autoridade. Onde não existe uma divisão ou uma quebra de autoridade, há um crescimento. Entenda uma coisa. Quebra de autoridade significa escassez. Respeitar a autoridade atrai a honra e gera prosperidade. Quebra de autoridade gera um monte de problema. Às vezes a pessoa sai em rebeldia de um lugar. Se tiver que sair de algum lugar por algum motivo, saia com honra. Mas não quebre a autoridade. Porque quando você quebra a autoridade, quando você se rebela, você carrega aquilo com você. Você não vai fazer o mal que você acha que vai fazer para aquele lugar, mas você vai carregar algo ruim com você e você não vai prosperar por causa daquilo. Ah, eu sei, você não está entendendo direito. Ou talvez não queira ouvir isso sério. Mas a quebra de autoridade é algo muito sério. Quando você fala de uma árvore, de uma planta, ela não pode simplesmente levantar, sair do solo e sair andando. Ah, eu vou para onde eu quiser. Hoje eu vou para tal lugar, hoje eu vou para o outro, amanhã eu vou para o outro, eu faço o que eu quiser na minha vida. Não. O solo é autoridade sobre ela. Agora você vai entender melhor. O solo é autoridade sobre ela. Então ela pode frutificar, ela pode ter vida, ela pode multiplicar, mas o solo é autoridade. Se ela sai do solo, ela morre. O peixe, ele pode fazer um monte de coisa, ele pode ir para vários lugares e tal, mas a autoridade sobre ele é a água. Se ele sair da água, ele morre. E nós somos assim. Autoridade é algo que muitas vezes você não vê, mas é poderoso e muda a sua vida. Atrai coisas boas ou atrai coisas ruins. Então entenda, respeitar autoridade, seguir autoridade, é algo poderoso, precioso e causa impacto direto na sua vida. Mais uma vez eu lembro, eu sei que a geração de hoje, grande parte, não liga para isso. Não liga para honrar, para respeitar, quebram autoridade, quebram qualquer coisa. Qualquer coisa troca, eu troco de grande, eu troco de grande. Mas quando você fala de coisas com raiz, quando você entende coisas que são crescentes, que geram valor, que geram um orgulho, são coisas que foram estabelecidas no respeito às autoridades. Então entender que respeitar a autoridade, respeitar a policial, respeitar todo o país que honra, quando você vai nos Estados Unidos, quando você vai num jogo de basquete, ou qualquer jogo, futebol, futebol americano, antes de iniciar, é um costume muito natural lá, eu não posso afirmar que são todos, mas é grande, mas pelo menos os que eu fui, antes do início do jogo, eles param, pedem para os policiais, ou para os bombeiros, levantarem, e todo mundo aplaude. Honram e respeitam a autoridade. E o que acontece no país? Existe ordem e progresso. Quase uma ironia. E eu creio que o nosso país também vai seguir ordem e progresso, eu amo o Brasil. Mas entenda, seguir a autoridade, e quando eu falo autoridade, eu não estou falando só sobre policial, sobre bombeiro, eu estou falando sobre qualquer área da sua vida que em algum momento é autoridade. Se você quebrar aquilo de uma maneira rebelde, você vai atrair sobre você uma maldição que você não tem ideia. Respeite a autoridade, e você terá prosperidade, crescimento e paz. Pense nisso. Nunca esqueça disso. Forte abraço.